...tivo com certificação de vacinação. Outras notícias no Jornal da Record, 10 para as 8 da noite. E a noite e meia tem mais boletim JL. Bate o volto com você. Boa semana. Pra você também, minha amiga querida e talentosa Giovanna Rizá. Gente, amiga, o Lázaro é exigente, hein? Exigente. Coloca de vídeo aqui pra Tainá, querida. Eu já vou pras buscas, hein? Já vou pras buscas exclusivas. Só o branquinho tá na cola agora da polícia que tá no encalço dessa suposta aparição do Lázaro mancando ali. Tá aí na hora, pinguem isso. Isso que é um pratão reforçado. Uma vez eu pedi comida e o restaurante falou assim. Mas é pra trabalhador forte ou pratinho? Tá forte ou pratinho? Tá forte ou prato ou prato ou prato? Tchau.